Mais outros, até menos tempo, eu tenho travado umas batalhas aí pesadas, né? Batalha de alteração financeira, quem dera que fosse. É sentimental, curaria se fosse. É uma batalha de saúde mesmo. E a gente tá de pé. E a gente quando recebe essa homenagem, eu tenho muita coisa pra falar sobre a minha vida nesses últimos anos. E a alegria que conhecemos jogador de futebol, a gente fica, se emociona quando vê pessoas que se gostam, que se tratam, que se respeitam. É o caso desse grupo. Ninguém é melhor do que ninguém. O grande detalhe no futebol dos grandes clubes, eu tava conversando, eu acho que alguns vim não falando isso. Mas esses caras que eu conheci, o Zico teve aqui agora, o Roberto tá passando essa batalha de saúde. E a gente fica imaginando, hein? Até quando que a gente vai começar a se respeitar, se gostar. Porque as pessoas estão tão egoístas, que às vezes as pessoas nem ligam pra saber. Vem cá, ô, tá tudo bem com você? Tô com saudade de você. A gente esquece muita coisa. Como eu esqueci da minha vida várias coisas, até que num casamento a gente esquece. E perguntar pra esposa, vem cá, tá tudo bem com você? Você quer saber se a comida tá boa, se tá pronto ou não. Mas será que um dia você parou? Tô falando eu. Eu nunca parei pra perguntar, vem cá. Tá tudo bem com você? E às vezes a gente tem um pequeno detalhe. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá precisando de alguma coisa? Tô aqui se precisar. E eu passei muitas coisas, muitas dificuldades. E eu fico feliz que eu não vejo um grupo desse estilo. Além de tudo, é um grupo fechado, um grupo que se gosta. Aqui não tem o melhor, não tem o pior. Todos são do mesmo nível. E Deus faz uma coisa... Eu tava conversando uma vez com um amigo. Eu tive muitos problemas. Todo mundo sabe de muito problema de saúde. Mas uma das coisas que me fortaleceu na recuperação não foi dinheiro, não foi fama, não foi poder. Que até poder eu tive, eu já fui deputado. Muitos falam de vida. Eu tive fama, poder e até dinheiro. Eu costumo dizer que eu ganhei muito dinheiro. Só eu gastei tudo, mas continuo vivendo. Então, gente, não adianta nada se você tiver tudo isso. Fama, dinheiro, poder. Se não tiver amigos, se não tiver família fortalecido. O que fortalece a vida do ser humano se chama família e amigos. E eu reunido aqui, tô falando nada demais. Eu me emociono e fico feliz a vida. Eu amo mim há muito tempo. Todos aqui têm... Eu amo. Eu amo.